Eles tomaram conta das ruas, dominaram estacionamentos públicos, estão ocupando praças, invadiram monumentos turísticos e estão deixando a população com medo. Em toda a capital, segundo o levantamento feito pela Universidade Federal de Goiás, cerca de 400 pessoas vivem nas ruas. A maioria é viciada em álcool ou drogas como crack. Esses moradores de rua ocupam espaços como esses nas proximidades do Bosque dos Buritis, na região da rodoviária, bairro de Campinas e Avenida Independência. Muitos praticam crimes como ocorreu nesse restaurante nas proximidades da Assembleia Legislativa, onde furtaram mercadorias e até levaram uma TV além de objetos do comércio. As autoridades públicas sabem que eles incomodam, mas admitem que é difícil impedir que os moradores de rua ocupem as praças, monumentos e imóveis abandonados. O papel da assistência social, ela não obriga, muitas vezes ligam pra gente e falam, ah, tem uma pessoa aqui, tira ele daqui. Não é esse o papel da assistência social. Assistência social é acolhimento, é encaminhamento. A gente tem que acolher e encaminhar ele ou pro mercado de trabalho, ou de volta à residência, ou então dar dignidade àquele ser humano. É esse que é o nosso papel, a gente faz a proteção à vida, a gente protege a vida e os direitos daquele cidadão. E muitas vezes ele não quer sair, é direito dele de viver na rua, é direito dele de ficar ali. É um problema recorrente, a PM reconhece essa dificuldade que são com essas pessoas em situação de rua. Nós entendemos, a segurança pública entende que é um problema mais de saúde pública, um problema social do que um problema policial. Porque essas pessoas, nessa situação que você mostrou nos vídeos, elas estão aglomeradas, sentadas, batendo papo, tem um que está tomando um banho. Elas não estão cometendo crime. Então não há possibilidade de uma atuação policial sobre essas pessoas. A maior concentração de moradores de rua está na região de Campinas. Na Praça do Coreto, marco da história do bairro de Campinas, ao invés de turistas e visitantes, é possível ver dezenas de moradores de rua. Cerca de 100 vivem nessa região. Eles passam dia e noite assim, sentados nos bancos, perambulando pelas ruas, deitados no chão, misturados a animais ou circulando na praça. Eles transformaram essa área em volta do Coreto em moradia. As brigas aqui são constantes. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer?